Fala, cabretada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero que estão tudo bem! Ah, e ó, estamos aqui hoje no seu canal de Magic preferido, falando sobre o seu formato de jogo preferido, o Commander. E hoje a gente mais uma vez traz novidades aí sobre os Commander 2018. Hoje a gente vai fazer um box da Sahili Adotada. E quando eu falo adotada, é de dot. Não é de adotada de ser adotada, de alguém adotado, de doação. Por que você fala que a Sahili é adotada, você vai pensar que alguém adotou ela? Não! Ela é adotada porque ela é inteligente! Saca-se? Ela sabe fazer um monte de coisa com Héctor lá em Karadés, lá quando antes de banir o gatinho dela. Ela fazia as coisas acontecerem, né? Ah, Sahili. Não, se eu falo Sahili, eu lembro da abertura de Caminho das Índias e começam a vir muitas coisas na minha cabeça. E lembrando que esse unboxing, assim como todos os outros unboxings de Commander 2018 aqui do Cabrito Montez, só é possível graças à Game Vault, a melhor loja de Magic do mundo que fica em São Paulo. Game Vault é lindo produtos de Commander, lindo produtos de Magic. Vende também board games, todo aparato aí pra Magic, dados, playmatch, muitas outras coisas legais. A loja tem uma máquina de booster. Você coloca o cartão lá, escolhe o booster. Tem que usar uma máquina de refrigerante, né? Você chega lá, quero esse booster aqui, você coloca lá. Ai, o booster brusca. É maravilhoso, além de espaço bacana pra RPG, um espaço bem legal aí pra atividades, eventos legais. Ó, a MTG LGBT faz alguns dos muitos eventos deles lá, em parceria com o Roger, um beijo ao Roger. E você também, se quiser tá inteirado, se você também quiser conhecer uma das melhores lojas de Magic do mundo, e com certeza uma das melhores, a qual eu já fui na minha vida, basta encontrar contato aí na Game Vault, que os links vão estar passando aqui embaixo no vídeo. E também, bem como aí, todas as informações acerca de espaço, lugar, e também como você entrar em contato pra adquirir o seu Commander de 2018, caso você ainda não tenha conseguido, ok? Bom, e a gente, como eu estava falando pra você, a gente vai falar hoje sobre o deck da Sahiri, um deck Zete. Na minha opinião, o deck mais forte desse ano, tá? Um deck, em se tratando aí de sair start deck, né? Você comprar o deck, desmontar a caixinha, shieldar ele, ou nem precisa, né? Às vezes vai jogar no asfalto mesmo ali com as cartinhas aí, porque a gente é deck builder, porra! Você pega, eu comprando o deck da Sahiri, você tem um deck muito forte já, ele mesmo sendo o intro, tá? E o deck dela é Zete, né? Zete sempre é combeiro safado, então você tem ali uma interação bacana aí com cartas do deck, e também com outras, muitas possibilidades aí. Agora a gente tá saindo aí com o Ravnica, tem uma tempestade de mil anos aí, tem uns counter maroto ali, diferente, né? E Zete é sempre Zete, né, gente? Zete é uma coisa desgraçada. Tio Vini que não vê já falou assim, não, tio mandou eu embora do Cabrinho do Montez, né? Ele adora Zete, adora Zete. Enfim, galera, hoje então a gente vai pra esse vídeo, tá? Espero que vocês gostem aí, deem uma olhada aí, ver o que vocês acharam do unboxing aqui, que eu sei que muitos de vocês, até agradeço ali o pessoal que mandou aí no meu WhatsApp pessoal ali, que tava esperando sair os vídeos pra ver se comprava o deck desse ano, porque gosta da maneira como a gente faz o unboxing. Então pra vocês aí que gastam da maneira como o Cabrinho do Montez faz o unboxing, e gosta da maneira como eu também faço o deck de Commander, né? Como eu falo de Commander aqui, porque eu falo de uma coisa que eu gosto. Um beijo pra vocês. E agora, vamos ao que interessa. Vamos ver como é o deck da Sahiri. Roda, bebê. Fala, cabretada, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que continuem sempre muito bem com vocês aí. Afinal, vocês assistem o melhor canal do Magic do mundo, então como vocês poderiam estar mal, não é mesmo? Hoje nós apareceremos aqui de novo para falar sobre mais um Commander de 2018, em parceria com a melhor loja de Magic do mundo, a Game Vault. Quem não conhece a Game Vault, precisa conhecer a Game Vault. Além de materiais de Commander, deixa eu tirar o autofoco aqui. Além de materiais de Commander, vocês também têm acesso aí a diversos outros materiais, como Playmats, Board Games e muitas outras coisas aí para o seu Magic ficar cada vez mais divertido. Para quem não conhece a Game Vault, não conhece o meu amigo Roger, é só dar uma ligada aí nos links que vão aparecer aqui embaixo ou embaixo aqui do vídeo, tá? E dá uma desligadinha lá. Porque é a melhor loja de Magic do universo. Salve de contas, a gente só mostra coisa boa para vocês aqui, né? Nós temos o melhor jogador de T2, que é o Paco. Nós temos o melhor jogador de Pauper, que é o Ângelo. Nós temos o melhor moderniro, que é o Tio Vini. E temos eu, que sou muito legal também. E hoje nós iríamos falar sobre a Sahiri. Ela vem correndo, ela vem correndo, ela vem correndo, ela vem correndo. Ela pula na sua capa aqui. E Sahiri, adotada. Vamos dar uma olhada, vamos dar um foco aqui nela. Vamos ver o que a Sahiri vem mostrando para a gente. Olha quem vem virando da esquina. Vem Diego, no Alegria, se você está deixando. Quatro Humanas, quatro Leandade. Cria uma ficha de criatura em artefato com incolor. Um do tipo Servos. Um mais um, o outro mais um. Para o Magic que você conjurar neste turno, que será um a menos para conjurar para cada artefato que você controla conforme a conjura. Uau! E nós temos também o sétimo, ali o menos set, para cada artefato que você controlar. Cria uma ficha que seja uma cópia dele. Aquelas fichas ganham o ímpeto. Exile as fichas no início da próxima etapa final. Mas quem precisa disso se eu tenho isso aqui? Entendeu? Para que eu vou precisar? Invenção requintada. Escolha seu comandante. Então, obre o caminho até a vitória neste formato multijogador. Único e médico. Invoque planos walkers poderosos. Execute as estratégias preferidas. Eu sempre falo escute. Preferidas deles para garantir que você terminar a batalha em pé. Que você vai terminar a batalha em pé. Invenção requintada. Essa ré ali é uma inventora brilhante. Especializada na criação de vívidos com estúpidos animados. Tão belas quanto mortíferas. Sua mente brilhante se domina no metal. Fazendo ela uma adversária formidável. Vamos abrir a caixinha da felicidade. Ai, ai, ai. Como é que vocês estão, galera? Não estou fazendo de melhor. Ai, rasguei, cara. Ai, rasguei, rasguei. Vamos abrir aqui a Sariri. Tirar aqui ela do acrílico. Já li para vocês ela, né? Que bacana. Olha, hoje vou sair. Hoje vou sair. Vou abalar e me divertir. Oi, como está você? Eu não tenho nenhum comandante aqui, mas senão eu ia fazer uma... A gente vai fazer uma conversinha de comandante. Isso aí, você correu comandante da minha vida? Desculpa. Enfim, ainda vai ficar aqui no cantinho enquanto a gente vai abrir aqui a Invenção Requintada. Vamos abrir aqui. Vamos ver o jornal. Invenção Requintada. Jogando com o deck. Invenção Requintada busca colocar tantos artefatos quanto possível no campo de batalha para, então, tirar vantagem de suas sinergias e projetar a vitória. Independente do comandante escolhido, tende a construir todos os artefatos quando puder e depois combine seus efeitos para sobrepujar seus oponentes. Quando se trata de criar invenções, poucos estão à altura de Sariri e Rai. Uma plana visual que é vinda de Kaldesh e uma Luminar na inovação sintética. Sariri, adotada, é o encaixe perfeito para o seu plano. Ela pode criar ficha de servos para cumprir a presença de seus artefatos, reunir seus artefatos quando gerar uma mágica enorme ou duplicar seus artefatos para criar uma avalanche vitoriosa. Procurando com um comandante capaz de mexer com os efeitos de seus artefatos, só você que terminou com Taunus, aprendiz de Urza. Esta lenda do ofício duplica o potencial de muitos de seus cards mais poderosos. Quando jogar Taunus, você deve tomar cuidado para proteger as interfaces e posibilidades ativadas em cadeadas poderosas, de modo que possa utilizar seus efeitos indiferentemente. Se você está procurando um jogo completamente diferente, então... Bru... Bru... Claro. Quem é que escolhe esses nomes? Engenheiro Telcoreano, Telchoriano é o artefato certo, é o artesão certo para o seu trabalho. Muitos cards no deck criam fichas de artefato. Brute Clad possui um talento aterrorizante para manipular fichas. Posso criar uma ficha de criatura de artefato grande. Brute Clad poderá completar suas obras fichas criando cópias. As outras fichas criando cópias delas. Com o exército de um assustador, vai ser moleza e livrar de seus oponentes. Aqui, novamente, vai ver sobre o comandante, que você já sabe que vocês assistem o vídeo do Cabrito Montes. E aqui, um pouquinho mais sobre a war, né? Sahili, a dotada. Sahili mistura arte e engenharia com enorme facilidade, construindo belas criaturas até faz a partir de metais indecentes. E iridescentes. Ela possui a verdade extraordinária de criar uma réplica perfeita de qualquer criatura ou construto que veja. Seu talento lhe rendeu fama em seu plano natal, Cladeste, onde inúmeros otimiladores, colecionadores e investidores fazem fila para ver seus projetos. Sahili possui uma personagem brilhante e otimista. Adore desafiar outros inventores de competições e torneios. Taunos, aprendiz de Urza. Há muito tempo, durante as guerras das antiguidades luminárias, Taunos impressionou tanto o artífice Urza, que se tornou seu aprendiz. As invenções de Taunos frequentemente extraíram a inspiração da natureza, um método que Urza empregou por muitos séculos seguintes. Taunos sobreviveu ao cataclismo, fim da guerra em um tipo de caixão, projetado para mantê-lo em êxtase seguro. Varty, traidora de Gjaldor. Varty era uma general gjaldorana, renegada e dominária durante a Era Glacial. Em vez de aceitar a paz entre o rei Gjaldor, Deryon e a chefe balduviana Lovisa Caldeis, Varshael embarcou em uma campanha de terror contra a Balduvia. As duas nações uniram forças em batalha para impedir de acabarem fundando a união dinástica de Novo Árgivo. Brudclad, engenheiro teocoreano. Brudclad é conhecido apenas pelas suas bizarras fendas temporais que atormentam a luminária antes da restauração. Em futuro possível, Brudclad existe como um engenheiro que unicarne metal uma gloriosa harmonia. Isso me lembra muito Frexia, né? Quem sabe se as lords falasse Frexia, talvez a gente gostasse mais. Vamos lá, abrir o deck da Sahiri. Então, em primeiro lugar a Sahiri, como a gente já liou sobre ela. Nós temos o Brudclad, engenheiro teocoreano. Seis manas, quatro, quatro. As fichas de criatura que você controla tem ímpeto. Desde o combate do seu turno, cria uma ficha de criatura e artefato azul, dois, um, do tipo de mir. Em seguida, você pode escolher uma ficha que você controla. Se fizer isso, cada outra ficha que você controla se torna uma cópia daquela ficha. Então, você faz um 2, 1, depois você tem lá, não sei, Colosso de Arsenebro. Você tem uma ficha do Colosso, na verdade. Tem que ser ficha da ficha. Cópia da ficha. É, entendi. Não é tão fácil. Mas, legal. Tá, um dos aprendizes de Urza. Duas manas, um, três. Ímpeto. Duas manas vira. Copia a habilidade ativada. Desencadeada. Alvo que você controla de uma fonte e artefatos. Pode escolher outros alvos para cópia. Basta. Bom, três comandantes. Vamos deixar os comandantes aqui embaixo, que tá Game Vault, que sempre acompanhando os melhores vídeos do Cabrito Montes. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez fichas. Sendo uma, duas, três Mirrors. Sobrevivente tem três também. Tóptero tem três, mais uma pista. Do outro lado, nós temos o Constructo. Um Servo, Mir. Constructo, Tóptero e Tóptero. Muito bom. Dragonite Leal. Três manas, dois, dois. Voar, Tenente. Neste do combate, seu turno. Se você controla esse comandante, cumprir um card. Faça. Três manas, todo turno vai dar um draw a mais. Massa. Se você tiver o comandante, melhor ainda, né? Tem que ter o comandante para dar o draw, né? Então, ele é meio condicional. Talvez bastante. Mas, interessante. Aprendiz Leal. Duas manas, dois, um. Ímpeto. Toda no início do combate, seu turno. Se você for comandante, cria uma ficha de criatura artefato em color 1, do tipo Tóptero com voar, aquela ficha ganha ímpeto até o final turno. Olha que legal. Sendo comandante, essa carta, você faz token em todo turno. Com ímpeto. O Golem de Odo. Já falei dessa carta. Curti pra caralho. Toda vez em Golem de Geodo, causando em combate um jogador, você pode conjurar um com seu comandante dando conta sem pagar o custo de mana. Escultor de Eterion. Duas manas, um, dois. Mais que artefato custa um a menos para ser conjurado. Adentrar outro brilhão. Duas manas, reforçar dois. Devolver permanente alvo que não seja um terreno para a mão do seu dono. Se for mágica reforçada, cumpre um card. Então, quatro manas, você dá um... Você dá um... Esqueci o nome da habilidade. Tá passando aqui. O Gentila tá tirando um salve na minha cara com essa habilidade. Dá um bounce. E dá um draw. Ok. Cinco manas, engenharia reversa, improvisar, cumpre três cards. Né? Todo dia que você fala o que você faz, com certeza você vai fazer isso por duas manas. Série de conhecimento. Três manas, compre três cards, seguido descarte dois cards, a menos que esse card é o card de artefato. Novidades. Cinco manas. Compre quatro cards. Massa. Ladra dos Turbulinos. Quatro manas. Reis dois, quando dá a diminuição de entrar e cria uma batalha, cria duas fichas de criatura e artefato do tipo tóptero com voar. Vire dois artefatos, desviar a sua controla, a criatura alvo não pode ser bloqueada neste turno. Engenheiro de tópteros. Três manas. Quando o engenheiro de tópteros entra e cria uma batalha, cria uma ficha de criatura e artefato em color 1 do tipo tóptero com voar. Tópteros e artefato que você controla tem ímpeto. Tópterista dissidente. Essa carta acho que jogou T2 numa época. Improvisar. Quando dá a gente entrar no cabo de batalha, cria duas fichas de criatura. Artefato 1 do tipo tóptero com voar. Chefe da função. Três manas. Dois três. Tópteros e cria uma batalha. Ganhou mais um, mais um. É um tribal de artefato, gente. É muito forte. Esse daqui é fortinho. Sfera do Comandante. Três manas. Vida de ser humano em qualquer cor. Sacrificando um draw. Edu da Esperia Onírica. Seis manas. Vida de ser humano em 3 em color. Três. Comprei três que sacrificam. Comprei as cards. Arquivo de Edu. Vida 2. Dois. Sacrifico para duas cards. Cinete e Zete. Lente de aumento. Três manas. Vida de ser humano em color. Quatro. Vida de investiga. Pedra da Mente. Olho do Peregrino. Essa carta é ruim. Lente prismática. Duas manas. Vida de ser humano em color. Adiciona um humano em qualquer cor. Garras esmiuçadoras. Uma mana. Vagadoralva. Exilio no card do próprio cemitério. Um sacrificando. Não nada. Exilio no card de alvo do cemitério. Comprei um card. Anel solar. Botas do Peligeiro. Pelisco instável. Vasta o Descanso Eterno. Essa carta eu uso no Jodá. Um deck que eu vou mostrar para vocês em breve. Perda de energia gasta. Esse deck ele faz muita mana. Muita mana. Tem uma ilha perdida aqui. Ele faz muita mana. E você percebe que na verdade ele não precisa fazer tanta mana. Porque as mágicas tem muito a improvisar. Então um deck ele quer chegar mais rápido em algum lugar. Vamos tentar descobrir agora. Tempestade do Echo. Cinco manas. Reitiço. Quando conjurar essa mágica. Opia para cada vez que você conjurou o seu comandante de desorno de comando. Neste jogo você pode escolher novos alvos para cópias. Tira uma ficha que você já cópia do artefato alvo. Humilhador Valdeuquiano. Quatro manas três quatro. Uma estrela com metais. Toda vez que o seu humilhador Valdeuquiano ataca. Se você controla três marcas do artefato. A criatura seu oponente controla o pernito de habilidades. E tem o poder de residência um até o final do turno. Cara, esse cara até é forte. Ela é forte. E ele é um Valdequiano mago, né? Perdição do encantador. Duas manas. Encantamento. Estudando para o final. Encantamento alvo. Causa uma quantidade de dano. Igual ao seu custo de mana. Convertido ao próprio controlador. A menos que o jogador a sacrifique. Então, essa carta é especialmente feita para jogar lá no deck. Contra o deck da Estrid. É bacana a cartinha. Diretriz de Sahreli. Três manas X. Improvisar. Revele os X cards. Segremório. Pode colocar qualquer número de cards. De artefato. Contra o mana convertido. Igual a inferior a X dentro. No campo de batalha. Depois coloca em um cemitério. Todos os cards revelados dessa maneira. Que não foram colocados no campo de batalha. Legal. Talvez seja isso mesmo. Porque a gente faça tanta mana, né? Talvez seja por isso. Batedor de Tesouros. Três manas. Goblin Ladino. Toda vez que o oponente virar um artefato para jogar mana. Ganha um controle daquele artefato até o final do seu próximo turno. Engraçado isso aqui. Valkyrie. Traidor de Kjeldor. Três manas. Três três. Toda vez que o Valkyrie e o Traidor de Kjeldor causa dano em combate a um jogador. Aquele jogador cria uma quantidade de equivalente de fichas de criatura vermelha 1 do tipo sobrevivente. Os sobreviventes, se seus oponentes controlam, não podem bloquear nem atacar você em nenhum plano que você controla. Quando o Valkyrie deixar o campo de batalha, ganha um controle. Todos os sobreviventes. Dez manas. Doze doze. Ídolo de Pedra Antigo. Lampeja. Essa criatura custa menos para cada criatura atacante que vai atropelar. Quando o ídolo de Pedra Antigo morrer, cria uma ficha de criatura de artefato seis doze do tipo constrículo que vão atropelar. Muito bom, hein? Joia cobiçada. Seis manas. Quando vai começar dentro do campo de batalha, compra três cards. Vira adicionar três mandas de qualquer cor. Toda vez que uma ou mais criaturas que você compra dentro do campo de batalha atacarem você ou não for bloqueada, o jogador compra três cards e ganha o controle de joia. Cobiçada. Desviria. É uma carta boa, mas ao mesmo tempo não é, né? Três, não. Seis manas darão três no incolor, corrige qualquer color pai e vira adicionar três mandas incolores, mas, né? Foda. Atlas e infinito. Duas manas, duas manas vira, compra um card de visibilidade somente se você controlar três ou mais terrenos com o mesmo nome. Fundição modificadora. Nossa! Fundição modificadora. Uma mana, três, desvira e fundição modificadora. Duas manas vira, cria uma ficha de criatura de artefato incolor um do tipo servos. Uma mana vira, sacrifica um servos, cria uma ficha de criatura de artefato um do tipo tóptero. Vira, sacrifica um tóptero, cria uma ficha de criatura. Sabe aquele, acho que é, me lembro daquela carta? Que faz o bode. Faz a mesma coisa. Uma mana faz uma coisa, duas manas faz uma coisa, tipo, sabe? É legal você ter aquele elemento do vigor, né? Fica desvirando isso aqui sozinho e tal. Alma de Nova Ferexia. Seis manas, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é legal. Seis manas, seis, seis, cinco, as pessoas que você controla do indestrutivo até o final do turno. Faz a mesma coisa, se exilar ela, o cara vai dar alvo nela, você... Vem, resposta! Então, embaixo, tá? Vendaval, etéreos. Cinco manas, seis, sentidos. Devolva seis permanentes alvos que não sejam terrenos para a mão do seu dono. Leviatã, de tinteiro. Ove, mana, sete, onze, atropelar. Criatura de artefato. Talvez seja de ilha em manto. Muito bom. Arte de Sahelis. Seis manas, colhe um ou um ou ambos. Cria uma ficha que seja uma cópia de artefato alvo. Cria uma ficha que seja uma cópia de artefato alvo, exceto que ela é um artefato, além de seus outros tipos. Muito da hora. Sphinx, fragmentável. Seis manas, quatro, quatro. Voar, toda vez que uma criatura de artefato que você controla o color dano em combate a um jogador, você pode criar uma ficha de criatura de artefato 1 do tipo tóptero com voar. Rede de espionagem de tópteros. Quatro manas, mesmo manutenção. Se você comprar um artefato, cria uma ficha de artefato em color 1 do tipo tóptero com voar. Toda vez que uma criatura de artefato que você controla o color dano em combate a um jogador, cumpria um card. Cara, esse deck tá muito amarradinho. Ato Blasfemo, nove manas, que as mágicas custavam menos para procurar para cada criatura em campo de batalha. Ato Blasfemo, causa 13 pontos de dano a cada criatura. Esse nome era uma vez que eu tava no mesão, um cara fez isso e eu tinha um firex abeterator em campo. Coitado daquele cara, que cara chorou, mano. Distorção caótica, três manas, turno da permanente de alvo em baralho no próprio Grimori, depois revela o card de topo do Grimori. Se for um card de permanente, ele coloca o campo de batalha. Imagina, o cara vai lá e revela um Haku. Deveu uma Verne sem diário. Sete manas, cinco, cinco, voar ímpeto. Paga duas, deveu uma Verne sem... Mais um, mais zero, tá falando do ano, seno x, o número de artefato que você controla. Cara, esse deck tá insano, insano. Magnamotos... Magnamotos... Duas manas X, Magnamotos X, do ano, ganhando a cada criatura sem voar e a cada Planeswalker. Urna de Moscolume, cinco manas, artefato, iniciativa de cada jogador. Se urna de Moscolume tiver de vez virada, aquele jogador adiciona uma mana para cada artefato que ele controla. Bosch, golem de ferro, oito manas, criatura de artefato lendário, golem, seis, sete, cutopelar. Quatro manas sacrificam o artefato. Bosch, golem de ferro, causa dano igual ao culto de mana convertido do artefato que fica a qualquer alvo. Massa. Jorgenaut de Aço Negro, cinco manas, indestrutível. Poder resistência de Jorgenaut de Aço Negro, você gola do artefato que você controla. Jorgenaut de Aço Negro, ataca cada combate se estiver apto. Duplicante, seis manas. Eu uso essa carta no deck do Wurinclex. Ele estampa, quando ele entra, exila uma criatura que não seja uma ficha, enquanto o card exilado do duplicante for um card de criatura, o duplicante será o poder de resistência a todos os tipos de criatura do último card de criatura exilada, com o duplicante. Ele ainda é um metamorfo. É muito bom. Ah, que carta de combo. Barril de Mímica. Três manas, estampar. Se você quiser uma criatura que não seja a ficha, morrer, você pode exilar aquele card. Se fizer isso, devolva cada outro card exilado com o barril de Mímica ao cemitério do seu dono. Três manas, vira que uma ficha seja uma cópia de um card exilado com o barril de Mímica. Ele ganha ímpetos e iria no final do próximo fase. Legal pra você pegar a carta do oponente. Engenagem de espelho. Cinco manas. Toda vez que outro artefato que não seja uma ficha entrar em campo de batalhas pelo seu contorno, você pode pagar dois. Se fizer isso, crie uma ficha que seja uma cópia daquele artefato. Esse. Esfera de Batalha Mir. Sete manas. Quatro sete. Quando a Esfera de Batalha Mir entrar aqui na batalha, crie quatro fichas de criatura, artefato e colores um do tipo Mir. Outra vez que a Esfera de Batalha Mir ataca, você pode virar X-Mir desvirado. Se você controla, se fizer isso, a Esfera de Batalha Mir receberá sinais X mais zero no final do turno e causará X pontos de dano ao jogador ou pelo que ele estiver atacando. Cara, essa carta é insana de boa. Portal dos Protótipos. Quatro manas. Estampar. Quando o Portal dos Protótipos entrar em campo de batalha, você pode exilar um card de artefato em sua mão. X vira. Crie uma ficha de que seja uma cópia do card exilado. X e o custo de mano convertido daquele card. Réptil da Psicose. Cinco manas. Poder, resistência e réptil psicose. Somamos igual ao número de cards em sua mão. Outra vez que você compra um card, cada oponente perde um de vida. Máquina de Destruição Ambulante. Seis manas, seis, seis. Quando máquina de Destruição Ambulante não pode ser bloqueada por criatura de poder igual a inferior a dois. Quando morre, máquina de Destruição Ambulante causa seis de dano ao componente, o Krooniswalker alvo. Dragão Avernil de Aço. Seis manas voar. Dragão Avernil de Aço. Sai mais um mais zero até o final do turno. Pagando dois. X destruiu cada permanente que seja terreno. O custo de mano convertido igual a X. Cus o controlador tenha sofrido dano de combate do dragão Avernil de Aço neste turno. Tive essa habilidade apenas uma vez a cada turno. Mas não oitava aquele combo de... É... Combate infinito. Isso aí era... GG. Montagem de Tóptero. Seis, cinco, cinco. Criatura. Artefato Tóptero. Guarda isso, mas uma atenção. Se você não controlar nenhum Tóptero que não seja a montagem de Tóptero, eu vou fazer a montagem de Tóptero para a sua mão do seu dono e crie cinco fichas de criatura de artefato colorado com um tipo de Tóptero. Relógio. Reversor aí. Desire todas as artefases que você controla durante a etapa de desvirar de cada outro controlador. Ilhas. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze. Vaga no Arcaçate. Você que enche meu saco porque eu jogo com várias lentes com imagens diferentes. Olha isso aqui. Montanhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Montanhas. Temos uma forte de heróis. Carta maravilhosa. Escolhe um comandante que... Se vira de seu nome incolor ou escolhe um comandante alvo que entrou em campo de batalha neste turno. Coloque o marcador mais uma e dele se for criatura e o marcador de lealdade se for um planos walker. O hino enterrado vira de seu nome incolor. Dois. Sacrifique o hino enterrado. Devolva o card de artefato alvo do cemitério para sua mão. Torre do comando. Estadela de Aço Negro. Tem que ser reno artefato. Tem que ser reno artefato. Fundição dos cônsules. A mana. Não tem nenhuma mana incolor. Cinco. Sacrifique o condição dos cônsules. Criatura de duas fichas. Criatura de artefato incolor. Tipo do atoiro com voar. Grande Fornalha. Tinha que ter essa aqui, né? Grande Fornalha. Centro de Simodo. Lago Montanhês. É onde o Cabrito Montez mora. Bebe água. Fábio Cricadeiro de Zete. E Portão da Guilda Zete. Gente, pra mim esse deck é de longe o melhor deck pré-montado deste ano. Ele é um deck fantástico. Ele é muito bem amarrado. Ele faz muita mana. Cara, ele contorna a ideia do deck muito bem. Você que tá começando a jogar. Você que vai comprar teu primeiro deck de Commander. É um excelente investimento. Tem cartas aqui que são caras. Após as próprias lentes, artefatos aqui não são baratas. Isso aqui é carinho. Isso. Revolve o Reversor. É meio carinho. São coisas difíceis de se achar. Isso aqui é muito difícil de achar. Então, se você quiser fazer um investimento aí pra começar a montar um deck de repente contornando ou começar a montar curva de mana diferente cara, vale muito a pena. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do deck da Sahiri. Se vocês gostaram do deck da Sahiri ou se vocês gostaram de eu falando do deck da Sahiri se inscreva aqui no canal dê o seu like maroto. Se você não gostou escreva porque não gostou dê seu dislike também. Se você quer comentar alguma coisa quer dar uma sugestão pode falar também. Tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal o que você está esperando para ser inscrito no melhor canal de Magic do mundo basta se inscrever tem um joinha ali um joinha diferente fica ali mas pro lado esquerdo que eu não sei que lado vai parecer o esquerdo que eu não sei acho que é esse aqui tá? Ali você clica no sininho também pra você sempre estar por dentro das novidades aqui do Cabrito Montes tá? E também né? Se você gosta do Cabrito Montes ao ponto de você querer estar com a gente mais tempo ou querer estar num grupo do WhatsApp do Cabrito Montes onde só ola bobeira e muito Magic se quiser estar por dentro das lives do nosso da produção de conteúdo da produção de conteúdo também aqui do Cabrito Montes considere ser nosso padrinho que talvez agora não seja mais padrinho seja um outro nome aí a gente está mudando estamos mudando de plataforma né? Mas você também pode ter compreensões a partir de um real que está por dentro aí de tudo que a gente faz e cara é muito legal né? Apoiar o cara que faz o conteúdo de Magic é muito importante tá? Porque vamos ser sinceros né? Muito do marketing do Magic não vem do marketing do Magic tem de vocês olhando a gente jogar interagindo com a gente fazendo com os conteúdos acontecerem né? Essa é a principal forma do Magic atingir mais pessoas a gente só consegue atingir mais pessoas com a sua colaboração tá certo? Bom e a gente se vê numa próxima que falta um deck ainda de Commander pra gente fazer e a gente se vê logo logo numa próxima tá certo? A sua bravura honra a todos nós e até a próxima galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri